A comissão formada pelo Conselho Nacional de Justiça para estudar soluções para o conflito entre índios e proprietários rurais no Mato Grosso do Sul se reúne amanhã em Campo Grande para dar início a elaboração do relatório final que trará sugestões da comissão para solucionar os conflitos. A comissão já obteve da FUNAI informações sobre as áreas demarcadas ou em processo de demarcação no Estado. Atualmente, existem 53 áreas nesta situação e que envolvem 770 mil hectares, o que corresponde a 2,17% do território estadual. O próximo passo é verificar quais dessas demarcações são alvo de ações na Justiça e apontar qual instrumento jurídico será mais adequado para cada caso, como por exemplo, indenização dos proprietários rurais, desapropriação, aquisição das terras, permuta, utilização de áreas confiscadas e até mesmo a indenização dos povos indígenas. Essa será a segunda reunião do grupo. Já está previsto um encontro no dia 24 de julho, quando deve ser fechado o relatório da comissão.